Fala aí galera, beleza? Aqui o Salmoca e estamos aqui no The Force, galera, continuando aí com a nossa série, galera, depois de quase, acho que foi 3 semanas, rapaziada, sem o The Force, o que que tava acontecendo, mano? Sempre quando eu ia gravar o The Force, rapaziada, aconteceu um imprevisto e eu não conseguia gravar ele, mano. Hoje eu tirei um tempo pra gravar o The Force e até agora não deu nenhum imprevisto, mano, pra mim não gravar o The Force. Galera, estamos com o retorno aí da nossa série, vambora então, mano, o que que a gente tinha feito aí, galera, vídeo passado eu tô até meio perdido, né? Depois de tanto tempo sem jogar The Force. Nossa, como que tá a mata, gente, que jogo lindo, hein? Que que é isso? Olha isso aqui, mano, essa floresta aqui é linda demais. Vambora então, galera? Não lembra, ó, vídeo passado a gente já conseguiu cercar a base, a gente conseguiu fechar ela todinha e agora eu tô com esse projeto aqui, galera, de fazer a proteção, né? Com essas estacas. Então, mano, é pegar madeira agora, galera. Deixa eu já pegar algumas coisas aqui, ó, e já vai colocando pra gente já fazer a nossa proteção. Deixa eu pegar o carrinho aqui. Antes eu não gostava de usar esse carrinho, mano, mas acho que agora usando esse carrinho vai ser bem mais fácil, né, rapaziada? Hum, acho que vai dar pra passar aqui, não, né, velho? Hum, deixa eu passar por baixo aqui, galera. Ai, tô com medo de levar esse carrinho lá pra água. Calma, calma, calma. Aí, prontinho. Vamos pegar algumas árvores ali. Aí hoje, eu acho que não vou conseguir terminar essa proteção no vídeo de hoje, mano, porque ainda mais jogar no The Forest sozinho, galera, leva muito tempo, mano, pra gente finalizar essas construções, galera. Eu acho que no próximo vídeo, aí sim, eu já vou ter terminado a nossa proteção do nosso muro. Tranquilo, galera? Depois, eu acho que eu vou pegar um pouco de madeira aqui, a gente coloca lá naquelas estacas e depois eu vou construir algumas coisas pra gente colocar lá dentro da nossa base. Beleza? E, mano, vamos tentar bater a nossa meta de 2 mil likes aqui, hein, no The Forest, conto com a ajuda de vocês. E o bom que já tem no vídeo passado, acho que no vídeo retrasado, galera, não brotou canibais, mano. Os canibais parece que tá de boa por enquanto. Mas o bom que eu fiz essa base minha perto da água, se os canibais vieram, mano, a gente foge pra água porque os canibais não entram na água, rapaziada. Nossa senhora, calma, bichinho. Aí, já quebrei essa árvore aqui, deixa ela cair pra cá. Isso, cai aí, cai aí. Não vira pra cá não, mano. Isso, cai, 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 cai. Nossa, caiu retinha. Eu não gosto quando a árvore cai pra dentro da floresta, que eu acabo perdendo essas madeiras. Bora, meu filho. Bota pra cortar madeira, galera. Tô com saudade do The Forest, mano. Eu conto com a ajuda de vocês aí, mano, pra deixar o like, hein. Nossa meta é 2 mil likes, rapaziada. Beleza? Vai cair? Nossa, não cai pra cá. Ai, eu ia mexer nela ali. Ah, mano, mas tá bom, galera. Vamos pegar aqui e colocar no nosso carrinho. Mano, é uma trabalheira também que deu esse jogo. E que a gente já trabalha um condenado aqui no The Forest. É um tal de pega madeira daqui, pega madeira de lá. Cê tá é doido. Beleza? Poxa, porque não tô conseguindo colocar, mano. Ai! Chegou, gente. Nossa, gente, não chegou ninguém, não. Ah, chegou! Olá, tudo bem, canibal? Que susto, gente. Eu achei que era um bicho. Ainda bem que é um canibal. Não, porque... Mano do céu. Ainda bem que foi canibal, viu? Que maria. Fica de boa, mano. Fica de boa. Eu nem fui na sua tribo, tá ligado? Fica aí, velho. Cê quer me ajudar, não? Mano, esses canibais podiam me ajudar a levar madeira lá pra baixo. Olha lá, velho. Eu falei que eu perco a porra da madeira. Eu já perdi madeira. E aí, canibal? Me ajuda a levar as madeiras ali, isso? Lá embaixo ali, isso? Rapidinho. Poxa, cadê minhas madeiras, mano? Aqui, ó. Achei mais uma aqui. Vem cá, canibal, me ajudar, mano. Sério mesmo, canibal? Me ajuda aqui, velho. Não, é madeira demais que eu tenho que levar, canibal. Cê não tem ideia, mano. Madeira demais. Demais, demais, meu filho. Cadê? Cê tá quebrando madeira aí pra mim? Ó, galera, eu tô com medo desses canibais, mano. Eles descerem lá pra minha base e destruírem meu muro, hein? Galera, e não esquece de deixar nos comentários, mano, como que faz aquele... Como que eu falo, gente? Como que faz aquele martelinho, que é o martelinho de reparo, galera. Eu esqueci de como fazer ele. Por favor, deixe aí nos comentários como que faz o martelinho de consertar. Tranquilo, galera? Não esquece, mano. Pode deixar aí nos comentários, rapaziada. Acho que eu vou fazer a proteção aqui na frente, hein? Eles tão vindo pra cá? Ah, tá vendo? Eu nem matei ele, mano. Ele nem quis descer pra cá. Bom, se o jogo dá medo de jogar sozinho, viu? Misericórdia. Dá medo demais, mano, jogar esse aqui sozinho, galera. Ó, ave-maria. Quantas madeiras que eu preciso pra fazer o projeto? Caraca, 160, mano! Misericórdia, viado. Consegui fazer uma, galera. Nossa, mano, vai demorar muito pra mim fazer essa proteção dessa base. Cê tá doido, véi. Vamos lá, galera. A gente tem que pegar mais árvores lá em cima, mano. E eu tô com medo desses canibais, mano. Cadê eles? Vem cá, canibais. Pode me ajudar aqui, mano. Tá vendo? Acho que quando a gente não mata eles, esses canibais ficam mais de boa, galera. O duro é quando a gente mata eles, mano. Vamos lá, vamos lá. Vou cortar mais árvore aqui, hein? Fazer aquele desmatamento insano. Vambora. Achei que os canibais iam me atrapalhar, até que não tá atrapalhando não, mano. Não, galera. Vai precisar de muita madeira, mas muita madeira mesmo. Cê tá doido. Meu Deus do céu. Quebra tudo aí, ó. Bora. Cai pra lá, cai pra lá. Boa. Madeira! Pronto. Ave Maria. Quando eu começo a entrar aqui, mano, mais pro meio, dá um medo, galera. Vocês não têm noção, mano. Bom que hoje... Ó, no vídeo de hoje eu já nasci com a sede e com a fome cheia, né? Até que não tava tão vazia assim, não. Agora vai quebrar, quebra, quebra. Ah, mano, eu odeio quando cai esse meio de lado. Mas tem problema não. Vamos construindo aqui, rapaziada. Só tem que tomar cuidado com esses canibais pra eles não ficarem enchendo o saco, mano. Só isso que a gente tem que tomar cuidado. Pesa, pega aqui, pega aqui. Ai! 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 Meu Deus. Mano, por que que eu assusto, velho? Não é pra assustar. Por favor, mano. Pra que você vai ficar me assustando? Mano, eu caguei de medo agora, galera. Meu Deus do céu, mano. Por que que esses caras me dão medo, velho? Bum! Sai daí, diacho. Carniça, mano. Eu fico assustando. Ave Maria, viu? É um estresse também esses filhas da mãe. Olha lá, perdi minhas madeiras, mano. Cadê minhas madeiras? Tu pegou elas, né? Vai, galera. Cadê minhas madeirinhas, mano? Meu filho, eu sou do teu... Eu sou do teu sangue, irmão. Vamos ver se ele tá indo lá quebrar, galera. Não foi lá quebrar. Ele tá avisando. Ó, olha pra vocês verem. Ele me viu aqui. Me analisou. E agora vão avisar pro bonde deles. Vai chegar uns cinco aqui. Escuta só o que eu tô falando. O cara não tem peito pra vir sozinho e chamou o bonde dele. Cadê minhas madeiras, velho? Que saco, mano. Não, começar a cortar esse mato aqui, gente. Pelo amor de Deus. Que matalhada é essa, velho? Bora. Mato demais que tá aqui. Não tô enxergando as madeiras, velho. Que tá no meio do mato. Isso, quebra tudo. Velho, é sério mesmo. Aonde que eu coloquei essas madeiras, viado? Gente, eu só peguei quatro madeiras, velho. Ó, essa aqui ela tinha queimado pra cá, ó. Nossa, será que voou lá embaixo? Nossa, se bobear, voou lá embaixo, galera. Só pode. Ó, cadê minhas madeiras, velho? Ah, não, mano. Eu vou ficar pegando madeira mais não, velho. Olha isso, galera. Gente, eu tô ficando cego se as madeiras minhas sumiram mesmo. Velho, foi essa árvore aqui que eu quebrei. E depois foi qual? Foi uma aqui embaixo, não foi não? Ah, pelo amor de Deus. Eu tô perdendo madeira na minha frente, mano. Ah, eu quebrei foi duas árvores. Não, gente, eu tô ficando maluco já nesse jogo. Deixa eu quebrar essa aqui, galera. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô perdendo madeira na minha frente. Cadê os canimbais? Toma cuidado com eles, hein? Fica de olho, mano. Fica de olho nesses bichos aí. Vambora. Vamos cortando aqui. Galera, já tá ficando a noite aqui já, mano. É muita madeira, galera, pra eu pegar. Não vai dar pra gente terminar nesse vídeo mesmo, mano. Você tá doido. Já tem um tempão já que eu tô cortando madeira. E, ó, tava com 160. Agora tá faltando 122 só, galera. Só não, né? Falta um monte ainda. 122 ainda é muita madeira, galera. Deixa eu preparar aqui, gente, pra gente descansar. Até aquele canibal, galera, não chamou ninguém não, mano. Parece que tamo protegido aqui, né? Vamos ver se já vai dar pra gente dormir. Vamos dormir de uma vez. E aí depois a gente já salva o jogo de manhã cedo. Eu tenho que fazer alguma coisa pra mim comer, né? Pra mim beber também. Vou desligar esse isqueiro aqui. Deixa eu colocar mais brasa aqui, mano. Essa, será que tem água aqui pra gente beber? Caraca, não tem nenhuma gota d'água, galera. Meu Deus, gente. Não tem nada, meu Deus do céu. Não tem nada, nem carne eu tenho, galera. Vou pegar uma carne aqui, mano. Vai ser de... Ah, eu tenho carne aqui, mano. Eu não sei se estragou. Acho que não estragou, não. Estragou? Será que estragou? Pra mim ela já tá defumada, ó. Carne seca. Dá pra gente comer sim, ó. Come. É pra comer, meu filho. Velho, a carne virou foi uma borracha? Ele tá usando ela pra... É... Uai, a carne virou uma borracha, galera. Ele tava usando pra bater, mano. Mas deu pra encher a fome todinha ali. O duro é a seed, mano. Nossa, como que eu vou fazer pra achar alguma coisa aqui? Tomara que tenha uma coca aqui dentro. Nada, meu Deus do céu. Olha isso, galera. Eu fiz nem metade, mano, da nossa proteção aqui da nossa base. Mas falta muita madeira, mas muita madeira mesmo ainda. Mano, eu tô precisando de água. Como que eu vou fazer, velho? Ah, no barco ali deve ter coca, galera. Vamos ali no barco, mano. Vou pegar um pouquinho de coca ali. Velho, vai demorar, galera, pra gente terminar essa proteção da base. Aí eu vou ver se eu consigo trazer o The Forest com mais frequência aqui no canal. Pra gente já terminar essa proteção. E depois a gente já começar a explorar a floresta, beleza? Eu tenho que encontrar meu filho ainda, né? Que é o Jimmy, mano. Os canibais pegaram o meu filho. Ainda a gente tem que ir atrás dele. Eu só quero terminar essa proteção mesmo da base. E aí, pra base ficar já mais protegida, mano. Só isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. Acho que aqui dá loot, né? Deixa eu ver. Ó, dá pra gente pegar a moedinha. Dá pra pegar essas bebidas aqui, mano. Coca, galera. Não sei onde tá dando coca, mano. Mas tinha um lugar aqui que dava muita coca. Velho, não tem coca, mano. Pegar no hidrogênio aqui. Parece que é oxigênio, na verdade. Mano, mentira que não tem coca. Consegui pegar só uma, galera. Ave Maria, mano. Não tem um cartão disso aqui, não, né? Beleza, tem como a gente... Ó, achei uma foto aqui, mano. Um ursinho que ficava em cima do barco. Esse ursinho tá aqui, será? Acho que não, né? Parece que tinha um ursinho aqui, ó. O urso não tá aqui, mano. Deixa eu pegar essas cordas. Beleza, já peguei o máximo. É, galera. O bom que a nossa viagem aqui no barco, mano... Não foi em vão, né? Consegui achar uma coquinha aqui. Nossa, que susto, velho. Eu achei que era um monte de canibais. É um monte de plantinha, ó. Tem as árvores grandes, mas embaixo tem umas arvorezinhas. Uma xícara canibais olhando de longe. Meu Deus, eu até gelei agora. Ave Maria. Nossa, mano. Essa proteção da base vai demorar, viu, galera? Meu Deus do céu. Mano, eu fiquei umas meia hora cortando madeira. Só que é muita madeira. Tá maluco? Pô, e vai ficar top, ó. Essa proteção aqui da base. Porque olha como que ficou isso aqui, mano. Vai ficar top demais. Olha isso, mano. Ah, moleque. Vai ficar nos trinques aqui. Beleza. Essa fogueirinha aqui já tá ok. Deixa eu ver o que mais que dá pra gente construir aqui, galera. O que dá pra colocar na base, mano. A fogueira, né? Eu já consegui colocar. Eu queria, galera, fazer essa fogueira vertical aqui, gente. É só pra iluminar a entrada da base. Agora eu não sei se eu coloco pro lado de dentro ou pro lado de fora, né? Deixa eu ver, mano. Eu queria colocar duas fogueirinhas assim, ó. Acho que eu vou colocar uma aqui. Eu vou colocar outra aqui também, galera. Vou colocar pro lado de fora mesmo e foda-se esses canibais. Vou colocar aqui, mano. Porque fica iluminado, galera. Porque às vezes eu nem sei, mano, onde que tá a entrada da base. Eu vou colocar as duas aqui na frente. O que é que falta? Falta pedra. Pedra tem aqui embaixo, né? Ó, tem até umas toras aqui, mano. Deixa eu pegar essa tora aqui de uma vez. Já colocar aqui que é menos uma tora pra gente pegar depois. Beleza? Quero pedra, hein? Vamos pra outra tora aqui. Ah, mas naquela tora daquela vez? Eu tava caçando. Por que que as minhas toras tinham sumido? É tá tudo aqui embaixo. Elas desceram rolando aí. Vamos lá. Pega pedra, pega pedra. Beleza. Já peguei bastante pedra. Nossa, o vento, galera. Meu Deus do céu. Uou, que vento é esse? Jesus amado. O que é que tá faltando, gente? Nem sei o que é que tá faltando. Ah, gravetos e folhas, não é isso? Ou só gravetos? Aqui falta só graveto e aqui também falta só graveto. Vou pegar uns gravetos aqui em cima. Acho que aqui já dá, não dá não? Não, acho que essas arvorezinhas maiores aqui que dá graveto. Esse eu já peguei graveto. Ai, ai, ai. Tô escutando barulho de canibais aqui perto, hein? Pronto, galera. Já peguei o máximo já. Vou fazer as fogueirinhas ali da entrada. Aos poucos a gente vai aprimorando a nossa base. Esse eu vou colocar aqui, ó. Prontinho. Nossa, ficou dentro, mano. Aff, essa aqui ficou mal feita, hein? Essa aqui, essa aqui ficou certinha, ó. Não apaga meu fogo não, vento. É, galera. Aquela tocha ali, mano, ela ficou pra dentro. Ah, nem... Ah, tem como a gente quebrar ela? Ah, nossa, velho. Aí, ó. Já consegui quebrar, galera. Ficou pra dentro o negócio, mano. Ficou mó bugadão. Beleza? Coloquei agora um pouco mais aqui atrás. Quatro gravetos só. Vamos lá. Vamos pegar mais graveto ainda. Ela tinha ficado bugada. Ficou dentro da madeira. Eu tenho até medo da base toda pegar fogo. Porque isso de forte, às vezes, é meio doido da cabeça. Pega graveto. Mano, é de boa mesmo. Eu tô com muito medo dessa floresta. É porque é uma mata tão densa, galera. Um monte de graveto já. Terminar nossas fogueirinhas ali. É, tá vendo? Não tivemos visitas dos canibais tentando destruir a minha base. Foi bem de boa. Só chegou aquele canibal aquela hora ali. Coloca aqui, ó. Aê, moleque. De noite aqui, ó. Agora a frente da base já vai ficar iluminada, galera. Prontinho. Deixa eu ver o que mais dá pra mim fazer aqui. Em questão de comida... Ah, dá pra fazer o jardim, hein? Nossa, o jardim precisa de tora pra fazer ele. Mas deixa eu já fazer o projeto dele aqui, galera. Que dá como a gente fazer uma plantaçãozinha. E a plantação, mano... Vou colocar aqui nesse canto, galera. E aí? Aí. Nossa, tem como escolher o tamanho desse negócio? Não, eu quero bem pequenininho. Quatro toras, galera. Aí, ó. Coloquei o canteirozinho aqui bem na esquininha. E aí depois a gente faz... Nossa, na música! E aí a gente já faz a nossa plantação. Beleza, já peguei esse troféuzinho aqui já. Carnezinho eu tenho. Beleza, então, galera. Ó, vídeo de hoje, mano. A nossa volta aqui no The Forest. Conseguimos aí fazer a nossa... Começando, né? Começando aí a fazer a nossa proteção da base. Isso aqui, galera, vai ser muito demorado. Porque é muita tora que a gente precisa pegar. Ainda mais eu que eu tô jogando sozinho. Nessa segunda temporada aqui. Essa defesa vai demorar. Acho que vai ser mais uns dois vídeos, mano. Pra ficar pronta. Ou talvez eu jogo o The Forest em pouco. Em off. Pra mim fazer essa... Essa... Essa cerca aqui com as estacas. Beleza? Ó, tá faltando cento e... Ai! Ai! Gente, eu tô assustando à toa, velho. Inferno, mano. Gente, vocês não têm noção, velho. Por que eu tô assustando desse jeito? Eu tô ficando puto já. O cara deu o grito. Cadê ele? Olha, velho. Rupiei todinho. Acho que é porque o fã não tá alto. Não dá até de chorar. Mano, eu tô meio um susto, rapaziada. Que isso, velho? Eu tô conversando mó sério com a galera. O cara... O cara vem e dá um grito. Ah, toma. Abanço. Mano, eu dei um cagaço aqui, viu? Hoje, mano, esses canibais me assustaram duas vezes já gritando. Só... Mano, será que tem algum acampamento deles aqui em cima? Não é possível, galera. Gente, eu tô muito cagado de medo, velho. Muito cagado. Agora eu vi. Você tá doido? Arrupiei todinho, mano. Igual assim... Ui! Com um gato. Vem, cadê você? Olha ele aqui, ó. Olha ali. Mano, pra que tu grita, velho? Chega ali e fala... E aí, parceiro? Eu vou atacar a sua base. Pra que tu gritares? Idiota do caralho. Mano, eu tomei um susto, galera. Vocês não têm noção, mano. Acho que foi por isso que eu parei de jogar o default. É por causa de medo, mano. Que cagaço, mano. Nossa, arrupei todinho. Não, sai pra lá, mano. Vem destruir minha base, não. Sai pra lá. É mesmo. E aí? De homem pra homem. Quem atacar primeiro morre, hein? Vai embora, meu irmão. Eu não vou recuar, não. Eu não vou recuar, não. Vou levantar a guarda pra tu, não, irmão. Chega firme, sou. Chega firme. Segura seu grito. Segura teu B.O. Assuma teu grito. Cadê ele? O bichinho some, olha. E da mãe, mano. Ave Maria. Mano, é pra cagar de medo, meu. Cê tá é doido, galera. É pra cagar de medo, mano. Imagina isso aqui à noite, velho. Não sei porquê, mas eu tenho muito medo desses canibais, viu, galera. Muito medo, mas muito medo mesmo. Tá maluco, mano. Vambora, gente. Então é isso, galera. Próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui no The Forest, dando esses cagaços aqui de medo que cê tá doido, velho. Eu morro de medo, galera. Será que ele tá descendo ali? Tá vendo? Eu enfrentei ele. O negócio, mano, é você não atacar os canibais, galera. A gente enfrenta eles, mas sim atacar. Beleza. Então, gente, eu vou até salvar aqui, mano, pra não ter nenhum B.O., né? Beleza. Já salvei. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Vamos tentar bater a nossa meta de 2 mil likes aí pra fortalecer a nossa série de The Forest. Beleza? Então é isso, gente. Falou e fui! Fui!